Deixa eu ver atrás, deixa eu ver. Pô, minha mãe tá tirando nossa tag coberto aí. Olha, tá pequena, fala aqui lá, pô. Tá estranha. Tô crescendo, né, mãe? Agora eu não vou poder mais usar regata também, de novo. Por quê? Só vou usar a blusa. Por quê? É a tag coberto, eu chamo. E o que nós vamos fazer com tantas camisas que você tem? Não, quando o shape vim. Bela merda, bela merda. E você que só tem essa regata, filha, tá falando? Não é linda? É, tá no shapeado, né? Quantos pagam nela? Agora tá 10. Dezão, velho. Fala pra galera, galera, não importa a regata que você usa, importa é o shape que você tem, fala. É, é verdade. Tá shapeada, velho. É isso? Vai pra onde agora? Gravar? Olha esse editor aí, ó. Vamos correr atrás do curso ou não vamos, velho? Vamos. Vamos mesmo? Vamos. Tá mais ali, ó. Tá até de calça, mas você já virou de calça, já? Ele vai pra escola de calça? Vai assim? Essa calça eu conheço, não? Não. Não é minha, não? É minha? É que ele tem que mudar essa cor. Tem que mudar essa cor. É isso aí, galera. Ele zerou o silenciano, que é o Bruno na área. Vou pegar uma maquiozinha agora pra não dar growth. Deixa eu ver o que o Vitor tá fazendo a merma, velho. Ele tá lá jogando pra jogar. Comendo, velho. Mas pega a visão da marmita desses caras, velho. Isso aqui é alimentação de alguém, velho. É a marmita dele. Isso aqui é alimentação de homem, velho. E o Vinícius, comeu já? O que que ele comeu? Arroz, salsicha. Salsicha salva o mundo, hein, Felice. Tá jogando, tá vendo essa porra aqui live? É isso aí, galera. Fideliza no like, fideliza no compartilhamento. Tag coberto. Sempre que eu vou ver foto de blusão agora, o vídeo ainda não deu 20 mil likes. Então, tem o direito de usar a regata ainda. Tamo junto, é nóis. Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, o shape veio, veio ex-dilatar. O shape tá seca e minha manhã já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. O problema de fazer dieta, dois treinos por dia, é que você perde mais ou menos o tempo básico aí pra fazer você cozinhar, né, seu alimento, fazer todas as refeições aí. Entre 15 e 20 minutos pra preparar tudo, né. Imagina, tem pessoas que preparam no dia anterior pra já deixar o dia livre, né. Eu faço a maioria das refeições em casa mesmo. Só que quando agora começou as aulas eu levo uma marmita, né. Então eu vou levar duas marmitas hoje. Arrozinho. Foi, mãe, que você tá olhando torto aí? Não, tô ligando. Eu vou trazer uma esteira pra cá, você vai fazer também? Vou, eu gosto de esteira. Mas você vai ter que seguir meu treino, né. É ruim, hein. Você já imaginou várias coisas assim, né. Você andando de bicicleta, que você não sabe, né. Você já se imaginou andando? De bicicleta? É. Já sonhou assim? Sei lá, se eu vou resistir, não tenho problema, falta de ar. É. Será que eu aguento? Eu aguento. Mas você já se imaginou? Não. Chegando? Chegando, chegando, não. Não. Cheipada. Ah, Tiago, me põe. Na igreja, mãe. Na igreja? É. Por quê? Porque você frequenta a igreja, o ambiente que você frequenta, né. Oxi, não queria ir. Não, bugando até o padre, o pastor. É ruim, hein. Que pastor? Pastor lá pregando, de repente você chega. Pastor e evangélico, mas não pode falar mal dos caras que... Não é que não pode. Vou dar uma sua. Aí, aí falou a ideia. Tem muita gente que briga por religião, mãe. Eu fico incrível, velho. Eu acho... Se o pessoal gosta de negar, de dar dinheiro pro pastor, é problema dele. Vai, vai, vai. Vai ter hater. Hatei a velha, ó. Gravei o primeiro treinozinho hoje pro canal da Growth. Tô indo aqui gravar o segundo treino do dia. Hoje eu vou gravar com o Chevy, né. Vai gravar pro canal da Growth. Acho que ele já chegou já. Ele ficou pra Divin de Uber. É nóis. Tamo aqui na Academia Aqua. Vamos esperar. Ver se ele já chegou. Segundo treino do dia. Segundo a gravação do dia, mano. Tamo como? Não deu 20 mil likes no vídeo, então não é só de regata ainda, pai. Tamo junto, chegamos. Cara, esperei uma hora aqui. O Chevy tá enrolado, hein, pai. O seu, 10 minutinhos aí. É. Foi, é transa porra. Caralho, já melhorou o shape pra caralho, velho. Bora, bora. Já tá, pô. Tomei as paradas no carro. Tô pô, calé que vim no carro. Um acelero, pelo amor de Deus. Tava doido já? Hum, hum. E aí, Tris? Tá tomando as paradas dele também? Hum, hum. Qual que é o segredo pro cara mudar de shape rápido assim? Ô, vai, tá se dedicando, velho. Tá, meu? Eu também tô ali, ó. Vai, vai. Tem que fazer a comida dele, pra saber, ó. É, filho, eu quei tudo. Aí fica fácil, hein, pai. É, ajuda pra caralho. Eu faço muita coisa, piado. Vai, vai. A maluca. Ele me ensinou a maioria das coisas. É por causa da live, pô. Quando eu tô na live, ele dá moral, né? Mas, pô, a ajuda dele é... Descredir, velho. Ô, abdômen, como é que tem que pagar pra mostrar? Eu não queria mostrar, não. Pode mostrar a salsa errada de leves? Pode ser, pode ser. Caralho, velho, tá vindo. Bora. Doçada. Ajuda, doutorina. Bora, pra trás. Três. Quatro. Cinco. Oito. Mais duas. Nove. Dez. O segredo aqui, men, é as costas. Deixa as costas, né? As costas. Aparentemente estável, ó. Vamos. O quanto você passou, melhor. Ó. Pum. Dei. Dei, que a lomba véia é forte. Bora, bora. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Deixa eu ver pra tu. Bora. Pesou, pai? Tá pesado pra um caralho. Vai. Boa. Boa, caralho. O último que foi foto. Tá pesado, porra. Gente, o inventor também tá no último, porra. Mais uma? Mais uma, né? Já tá aqui. Ó. É o raio, pai. É isso aí, galera. Finalizando o termo de postes. Você vai continuar gravando uma coisinha aí pro seu canal? Vou mostrar, galera, só a execução aqui mesmo. Vai fazer cardio também? Vou fazer cardio. 30. E vai subir quando o dia? Dia, dia, acho que a gente sobe dia 2. Não sei não. Vou tá olhando lá pra vocês, torcendo. Show, irmão. É isso aí, quando você voltar também, vou tá te esperando aí. Muito galera. É nóis. Se for, vamos ver amanhã, você vai até... Não, eu tô de boa amanhã. Então pronto, fechou. O outro... Caralho, já transformou o shape, hein? Ombreira, ombreira. É nóis, Furi. Valeu, aí o câmera aí. Câmera, cozinheiro, faz tudo pra ele, né? Olha lá. Olha lá. É o filho, é o filho. Tem que trazer esse caneco, pai. Tá todo mundo esperando aí, ó. Todo mundo trouxer, pelo menos eu compro um lá e trago. Traz, né? É nóis, partiu. E aí, Dani, tá comandando os bichos aí? Tem que comandar os bichos, na educação física tem que dançar. Olha lá. Tão dançando alguns bichos aí, ó. Olha lá. Faltou você, né, Dani? Rebola aí. Eu não sou bicho, sou bem-vindo igual você, todo mundo. Vamos lá, olha lá. Sua educação física é zica, hein, pai? Sou ruim pra dançar. É ruim pra dançar, né, doutor? Se pá, hoje não tem fluxo. A polícia embrasou aqui, encostou. E se pá, vem até o chefe ali, né? Tem um cara desfigurado, caralho. Desfigurado, que eu digo, com um uniforme diferente no meio das polícias. Não sei qualquer ideia, não. Se pá, hoje não tem fluxo. Ou se tem, é bem limitado o fluxo. Pega a visão, a polícia tá indo ali, véi. Esse pá vai entrar no meio, os caras que estiverem no meio ali, vai chegar na borrachada, véi. Pô, galera, acabei de ver o vídeo anterior. Bateu 20 mil likes aí, né? Foi o desafio. O Toguro não usará mais regata. Tava ali no fluxo. Parece que rolou, sei lá, tô com o meu caderno aqui. A galera falou, pô, o moleque foi pro fluxo. Ah, não sei se tem nada de mais, tô com as minhas marmitas aqui. Não dá nada você comer. Tô com a minha refeição também de suplementação. Não tem problema algum, se quiser se curtir, mas eu vou pra casa. Já fiz meu treino hoje à tarde, já fiz meu treino de manhã. Eu tô vando aí na faculdade, porque eu ganhei uma camisa da Atlética de Educação Física da minha amiga. Ela tá fazendo algumas DP, aquela morena, a Dani, né? E ela gosta dessas paradas de dança, de handball, ela joga handball pra caralho. Ela me deu uma camisa da Atlética, porque ela cuida, então eu vou lá pegar e vou embora pra casa. E o peitoral, tá falando? O peitoral é maior que o seu. Não, o meu é maior que o seu. Não, o meu é maior que o seu. Lógico que não. Tá louco? Você não para, faz a comparação. Olha aí, ó. O meu é maior. Acho que o meu é maior, hein? Lógico que não. O meu é natural. Eu vou mostrar. Ó, ó, o meu mexe, ó. Meu mexe, ó. Ó, ó. Meu também. Tá mexendo. E o seu, vai ficar famosa? O meu é menor. O meu é maior que o meu. Vai ser o olho bonito. Lógico que o meu. Gente, o meu olho vale por todos os peitos. Falou tudo. O meu é natural. Não, o meu é maior. É sério. Não, vamos... Eu acho que não, velho. Claro que é. Não, vamos. E aí, galera, eu tava aqui de boa. Falei, ah, mano, vou colar ali no parque Pacaibu, no estádio, dar um giro. Dali a pouco eu vejo, mano. Juro pra vocês, mano. O cara tava no bueiro ali, ó. Só vendo a cena. Ele ganhou que eu cheguei com o Corolla. Ele só vendo assim, pá. Qual que é a brisa, pá? O que que vai valer aí? Vai apostar alguma coisa? Ah, segura aí. Segura aí com o bagulho. Galera, pra quem não sabe, esse é o Daniel Snyder. Ele comprou, acho que herdou do tio dele um golzinho lá, CHT. E mete o louco na internet, né? Ah, o meu golzinho, sei lá quantos cavalos. Mas dá pra fazer CHT turbo? Qual que era a fita que você fez lá? Ele era CHT 1.0, carro da minha mãe, comprado em 1996, único dono. Eu duvido isso. Único dono. Sério mesmo? Tá na família desde quando ele era golzinho 1.0 lá, branquinho, sem nada, pai. Aí, ó. Aí, nós reformou tudo, era mil. Agora tá... Mas o que que tem lá agora? Eu não vi. Agora, agora eu não sei. Agora você vai ver no dia da corrida, pai. Mas e que corrida é essa? Fala pra nós, né? É o racho que não vai fazer. Mano, tem aposta e tem tudo aí, hein, cachorro. Na moral, explode o vídeo, explode o like nesse vídeo pra ir pra alta, que esse vídeo aqui, nos próximos, vocês vão ver o bagulho mais retardado da internet. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo. Eu tenho o gol turbo, Danilo tem o gol turbo dele. Vamos, tudo legalizado. Antes que falou, vocês estão promovendo racha, não, irmão. Bagulho legalizado. Corrida, pai. Corrida legalizada. Na pista. Na pista, lá no Interlagos. E a aposta é o seguinte, se eu ganhar, Danilo é o cara que não treina, curte vodka. E outra, você vai ficar sem bebê também. Não, aí não dá, velho. Não, eu viro fitness, viado. Eu fico com um shape monstro que eu tinha há oito anos atrás. Mas sem bebê não dá. Então, olha lá. Não, vou ficar, vou ficar com você. Não, vou ficar, viado, te juro, me dá dois meses na academia que eu fico shapeado. Sem bebê? Não, bebê, não. Eu faço uma dieta monstra, mas bebê, não. Não, e aí? Sem bebê dá. E aí? Vocês me fuderam. O cara quer que eu engorde 10 quilos? Não dá, mano. Não dá, velho. Não quer ficar shapeado e parar de beber? Parar de beber, pai. Não dá. Pera aí, pera aí. Vou só pegar um bagulho. Vai pegar o quê? Vai pegar a arma? Que porra que é? Relaxa, calma aí. Não, não. Talvez você também trouxe o Tadela Pela. Não, não vou beber porra ali, mano. Não, não vai se fuder. Não, não. Bebe, bebe, bebe. Eu bebi o seu lá e eu trouxe só pra você essa última golada, viu? Caralho, velho. O bagulho tá um mês no meu carro, tá curtido. Olha o cheirinho. Mano, olha o cheirinho isso daqui. Você bebe Jack? Olha o cheirinho. Nossa, isso aí tá batizado. Não é Jack não, é falsa, porra. Alguém conhece bebida aí? Eu, pai. Cheira aí, cheira aí. É Jack, caralho. Tá louco? Tá com veneno essa porra aqui. Não tá? Não tá? Tá com veneno. Tá com veneno, pai. Eu bebo. Eu só não bebo que eu vou dirigir. Não, não dá nada. Vai dar um golinho, só bolha a boca. Poxa, pera aí. Tem que te pagar rápido. Não vai nem cair. Não vai, mas é só pra batizar. Isso aqui é mijo, né, velho? Demorou? Mas é o seguinte, a brincadeira vai... Caralho, tchau. Se eu ganhar a corrida, vai ter duas corridas. Vai. Uma, neguinha. Se dois, ganhar os dois. E se empatar, e aí? Se empatar, ela tira a outra de moto. Demorou, fechou. A primeira corrida vai ser o quê? Golzinho contra golzinho. Quem ganhar, vai pra segunda, né? Só depois... Quem perder, tá à toa, uma piroca na bunda. Vai ser a mesma, ó. Vai ser a mesma. Como é que a gente deu na cabeça fazer uma piroca, velho? Palavra de homem. É, cara. E não vai ser uma piroca que vai falar de um homem, viado não. Pega mulher do meu jeito. É história, o bagulho é história. Então a primeira corrida é essa. A segunda corrida, eu vou com qualquer carro, sei lá. Se alguém tiver, ó... Tô vendo onde vai ficar com tatuagem. Se alguém tiver aí uma Lamborghini que quiser emprestar pra nós, ele vai descolar o carro dele. Pô, amigo, não sei. Os caras colocaram o carro da Nescai, qual que é a fita? Não, é um golzinho que tem lá na West Zone. Pesado? 985 cavalos. Mas aí, tem seguro e se bater, hein? Tem seguro? Seguros, nossa, ai Deus, pai. Seguros de Deus. E aí, se bater, capotar, e aí? Se bater, o Simon paga. Só tem que pagar um carro de três segundos lá, mano. Não, o Simon paga, filho. O Simon é rico. Duas corridas, vai lá no canal do Danilo Snyder. Só pôr o Danilo Snyder, vai, né? Só. O Snyder é difícil de escrever, como é que faz? S-N-I-D-E-R, Snyder. Fideliza lá, o comentário mais curtido vai ser esse. O gol do Toguro é melhor que o CHT do Snyder. Fechou? É isso. Vai lá no meu canal pra você ver se o meu gol é CHT. Olha lá. É nóis, cara. Se confere, tamo junto. É nóis. Tamo aqui no rolê da galera, pra cair em boa. Tomou uma armitana em cima do carro do Snyder. Mano, quem tem um carro azul, brother? Qual que é a fita? É nóis, brother. Mano, quem tem um carro azul, velho? Smurf, mano. Pô, o cara tem um carro azul, mano. Nivelou pôr de azul essa parada. É o inverso. É o inverso, mano. Ó, os caras no seu... Eu não fico percebendo lá alguns comentários, mas os caras falam, mano. Melhora a sua saúde aí, pá. Saúde? Vou morrer, cara. Vou morrer. Tá louco? Um dia não vai morrendo, vai. Não, Jack. Vim pedir, agora é o seguinte. Eu vim pedir uma permissão pra você. Vai. Eu quero cuidar do Blastoise, velho. Pode ir, pá, vai. Vai lá. Quero cuidar do Blastoise. Pode ir, pai. Mas ele vai ter que comer comigo agora. Você vai ficar aqui filmado? Pode ir, pai. Caralho, pai. Vamos? Caralho. Se você assumir, pai, eu fico o dia inteiro com você. Vai ter que comer partinho. Mas vai meter a carcaça. É, ele tá vendo. Falou. É o que você precisa. E vai ter meta, hein, pai. Cada semana, esquece o rolê. Esquece. Vai ficar na academia lá da Gavinhões, 24 horas. 24 horas. Tá pronto pra assumir esse desafio, pai? Vai lá na Royal, bebendo, chapando, louco. Os chapinhos rolando. Não é na Royal, você não vai lá pro rolê, pai? Ah, não vou mais pro rolê, não. Só pra trabalho. Sexta, sábado e domingo eu fico em casa. Casou, casou. Só vejo a Zinep lá, namorando. É trollagem da namorada. Vai ou não vai, pai? Fica tímido não, pai. Partiu. Partiu mesmo? Fechou. Quer treinar agora? Quer, quer. E aí? Tá gaguejando, né? É, gaguejando. É, gaguejando. É, gaguejando. É, gaguejando. É, gaguejando. Vai ou não vai, assumir esse compromisso? Vambora. Quero isso. Quer mesmo? Tá treinando? Ainda não. Levantamento de carro. Não, eu tô na minha dieta. Vamos aí, meu pai. Eu vou assumir esse compromisso com você mesmo, velho. Tá fechando. Irmão, eu vou assumir esse compromisso, hein, velho. Vou te levar no médico, nutricionista. Nós vai buscar o melhor que tem aí na atualidade. Vai mesmo? Tá fechando. Galera, você que tá assistindo esse vídeo. Fideliza aí, mano. Blastoise no shape. Tem quantos comentários você assume essa parada como se fosse a última coisa da sua vida aí? Like no comentário, né? Vou deixar um comentário lá fixado. Blastoise no shape. Mil comentários, tá bom? Num comentário? Mil, mil, mil. Mil, milzinho, mozinho. Ó, mil no comentário. É pesadinho, né? Hashtag Blastoise. Blastoise, vai arrumar academia. Você não vai pagar academia. Vamos arrumar o nutricionista. Vamos arrumar até marmitinha fit, pai. Aí, partiu? Fechou. Tá aí, vou deixar. Chegando em casa aqui, depois de ter ido pra faculdade, Depois de ter ido lá na Pacaembu. Sempre tem esses encontros de quinta, né? Tô esperando o meu golzinho voltar pra eu começar a frequentar. Também eu gosto de carro antigo, eu gosto do meu carro também. Mano, minha mãe também é foda, velho. Rosquinha da mãe, velho. E às vezes eu fico, eu paro e penso, né? Se vale a pena tudo isso que a gente passa pra meter um shape, né? Dieta, seguir essa vida regrada. Até, pfff, olha o cheiro, velho. Pesado. Ah, se tá valendo a pena? Tô reclamando. Só uma reflexão. Vou fazer agora aquela mandioquinha que a gente faz na Airfryer. Tô, tô, Goro. Carbo, a noite sim. Amanhã é card de jejum. Vamos ver se a esteira que eu comprei chega também até sábado. Pra gente fazer o cardzinho. É nóis. Sexta-feira. A velha tá metendo feijão pra dentro. E a esteira, mas será que chega amanhã? Uhum. Meio-dia, né? Vai fazer esteira também? Vai ficar chimpando, rebugando todas as velhas. Pra gente fazer um desentendimento muito bom. Eu acho que não vou nem ir pra academia. Vou correr aqui mesmo. Se correr este duas vezes por dia tá bom. Uma de manhãzinha e outra na tarde. Aí já era, fechou a velha. Vai ficar chimpada, bumbum, tudo bom ali, velho. O que você tá fazendo? Nada. E esse lar, quem que é? Minha mãe. Cadê ela? E ela deixa o lar com você? Deixa. Vai quebrar essa porra dela, velho. Cadê o seu? Ele tá queimado. Vai esse gato doido aí, velho. Vamos comer no gato. Gato que nem toma banho. Ele é bem aqui, velho. É, ela toma. Toma. Quem dá banho na ela? Minha mãe. Que que é a foto do Instagram do Beto que tem um gato? Que é miau? O nome do gato é miau? É. Ela mia muito. O Beto tá tomando banho, né, Malab? Tá tomando banho, né, Malab? Você não faz nem o ar, né, mãe? Esse é eu aí. Resolvi treinar a perna antes de ir pras aulas. Hoje é sexta. Eu tenho aula também. As pessoas não tem aula de sexta, né? Mas eu tenho. É isso aí, galera. Última repetição. Treino de quadríceps. Divido em dois pernas, né? Quadríceps e posterior de perna. Panturrilha eu tô treinando. Vocês que estão acompanhando o snap, o meu... É o snapgram, né? Do Instagram. RobotoGuru. Tô treinando panturrilha. Um dia assim, um dia não. Agora eu vou entrar também com treino todos os dias de ombro e costas. No jejum. Ou seja, eu acordo, faço panturrilha. Provavelmente eu faço um treino de... Eu corto só pra aquecer e faço carga, né? Outro dia treino de costas, um só. E é isso. Treino de perna. Última repetição. 45 cada lado. Pra muitos isso tá leve, né? Mas pra mim, falta da coluna. Pesado. A gente fizer minha coluna, velho. Esse exercício é bem complicado, velho. Trabalha muito a instabilidade do quadríceps, velho. O seu corpo inteiro, na real, não só quadríceps. É isso aí galera Vou fazer o último exercício aqui Hoje vai dar tempo de fazer só 3 Já são 5h40 Se eu não sair daqui uma hora antes Eu não chego na faculdade Hoje é sexta, hoje é trânsito Então vou fazer um drop set aqui Fazendo 10 repetições Tira peso, 10 repetições, tira peso 10 repetições, tira peso E aí E aí E aí Resolvi fazer o último exercício trabalhando a perna de forma unilateral, né? Então eu vou fazer 10 repetições super lentes, super slow e depois eu faço super rápido. Então eu vou fazer 10 repetições. Pô galera, faculdade de nutrição não é pra qualquer um não. Primeira semana, essa, né? Eu tô tendo dificuldade em todas as matérias que eu tive aula. Educação física, pelo contrário, eu tinha facilidade e não precisava estudar tanto, né? Quase não estudei nesse curso de educação física. E como eu já tenho essa experiência de ter me formado em uma faculdade, né? Eu vou entrar em nutrição já sabendo que eu vou ter que estudar mais do que eu estudei na minha primeira formação. Eu quero me dedicar, quero trazer um conteúdo diferente pra vocês. Nesses 4 anos que eu estudei educação física, se vocês repararem, eu trouxe pouco conteúdo pra vocês relacionado à musculação, com ênfase em artigo científico. E agora em nutrição, eu acho que eu tenho a possibilidade, eu vou ter as matérias necessárias pra poder passar um conteúdo legal pra você. Principalmente você que tá iniciando. E eu quero seguir pra área de saúde, né? Não quero alta performance, né? Eu quero pegar uma pessoa que é obesa e quer perder quilo. Quer emagrecer. Que fez uma cirurgia bariástrica, né? Que tem restrição de dieta. E tem um treino também diferente. Quero pegar você, Fela, que tá iniciando e não sabe por onde começar. Seja bem-vindo. Canal Shape Inexplicável. Tô o guru logo menos formado em nutrição, educação física, nutrição. Fazer uma pós relacionada à nutrição do esporte. E nós vamos aí, Fela. E você também pode, velho. Vou incentivar vocês também a estudar. A construir sua academia, seu consultório, o que seja. Conto com vocês nessa caminhada aí de 4 anos, mano. Só vai. Galera, eu vou cadastrar também no 7. Shortzinho respeito pra vocês. A perna tá vindo aos poucos, meu. Agora eu vou me dedicar mais também. Precisa treinar, mas eu tô treinando. Panturrilha também, um dia sim, um dia não. E vamos se dedicar, mano. Panturrilha é um músculo suado pra caralho. Pelo menos pra mim, né? Tem gente que nem treina, nem treina panturrilha. E tem a panturrilha diferenciada, né? Minha mãe tem panturrilha pra caralho. Ela nunca entrou na academia pra fazer um treinamento de panturrilha. É genética, né? É questão de genética. Cortiu o facu que eu tô atrasada. Galera, você que não conhece, eu tenho um site também. www.guru.com.br Onde eu vendo minhas coisinhas, né? Vem das minhas coqueteleiras. Vem dos meus shorts. Coqueteleira tá na promoção. Preciso recadastrar algumas coqueteleiras, mas tem muitas coqueteleiras disponíveis lá. Eu tô utilizando o Whey pós-treino, velho. Logo após o meu treino, eu já faço o coqueteuzinho de Whey. Dou meia hora e faço minha alimentação. Carboidrato, proteína. Galera, sexta-feira. Toda sexta, né, eu pego o carro da véia. Porque o meu, aqui em São Paulo, tem rodizo, né? Então hoje, placa final 0 e 9 não roda. E meu carro é placa final 0, né? Então hoje ele não roda. Pega o trânsito de São Paulo aqui. Essa é a famosa Radial Leste. E tamo no Celta da véia, né? Celta que? A véia quer trocar o carro, mano. Esse Celta, se eu não me engano, é 2003, velho. Eu vou olhar no documento. Eu, no meu snap aqui, falando. É meu meu sonê, hein? Falei que até dia 22 de dezembro, eu quero trocar o carro da véia e dar um carro 0 pra ela, mano. E se isso acontecer, nós vamos 2019 turbinar o golzinho. O golzinho, não. O Celta. O Celta aqui tá em casa desde que eu não tinha carta. Então foi o primeiro carro que eu tive contato. E foi o primeiro carro novo da minha mãe, né? Então tá em casa desde sempre. Vou depender de vocês. Vou contar com vocês junto aí. Vocês aprovarem essa ideia. Eu abraço a ideia. E trabalho em 2018. Eu junto o dinheiro. E nós dar um Celta pra véia. Lógico. Dá aquela surpresa, né? Manja aqueles carros. Toda mãe fica com vergonha, mano. Que vai buquê de flor. O cara falando. Ô, dona Amélia. Seu filho aqui e tal. Vamos fazer a véia chorar. E eu vou dar uma caixinha pra ela de presente. Gente, a hora que der a caixinha de presente, tá a chave de um carro. Ela vai olhar sem entender nada. Pô, eu tô grudando lá. Assiste seus vídeos ou não, mano. Minha mãe não sabe nem abrir YouTube. Não sabe nem o que que existe. Não sabe nem quem eu sou no YouTube, né? Muito menos Instagram também. Ela não usa. O que que você acha da gente fazer essa surpresa pra véia, mano? Vocês ajudaram a escolher a cor do carro? E qual carro eu vou dar, mano? E aí? 1.0 óbvio, felas. Não adianta meter um, sei lá. Uma Averick pra véia aqui. Pô, mano. Aí me quebra e a véia também não vai curtir. Ela gosta de carro tipo Celtinha. Sei lá. Etios? Não sei. Carro Davi da Vox? Não sei. Um up? Um up? Não sei. Vamos ver. Vai depender de vocês aí. O desafio tá lançado, hein, felas? Partiu o facu. É nóis. Tomei meu eizinho. Agora vamos fazer uma refeição com carboidrato do vinho do arroz e proteína vinho do peixe ou frango. Não lembro o que que eu fiz ali. Em compensação, o facu de sexta é vazio, velho. Consegui parar aqui na rua. Normalmente... Eu paro na rua, mas é um pouco mais de trabalho. Mas quando não tem vaga, eu paro no estacionamento, né? É quinzão o estacionamento, velho. Eu tô feliz aí, velho. Já pensou nós dar um carrinho pra velha? Vamos batalhar. Batalhar. Não tem dinheiro pra comprar um carro zero. Eu tava pensando. O carro 2000... Eu falei zero, mas aí quebra, né, pá? 2015... Eu vou ver o documento do carro, que ano que é. Mas acho que é 2003, velho. Vamos ver aqui o documento do carro. Celta gasolina, velho. Se lasca pegando gasolina, cara. Vamos ver o carro flex pra ela, né? O ano do Celtinha é 2003, velho. 2003 tem 15 anos aí, cara. 15 anos na nossa mão, o Celtinha na mão da velha. E Celta aqui tem história no canal, mano. História na minha vida, nós não vamos desfazer dele, não, mano. Vamos comprar o carrinho pra velha. Vamos ver, vamos ver. Vai depender de vocês aí se estarem junto com a gente, né, mano? Partiu comer, partiu estudar. E vamos pensar nessa possibilidade de lançar um carro pra velha. E a rotina, como é que tá? Correria. Aguinha, bola fonte. Tamo aqui, fazendo a refeição. 30 minutos antes eu fiz a ingestão de whey. E agora depois do whey, fazendo aquela refeiçãozinha anabólica, proteínazinha vindo da carne. Um arrozinho. E já vamos subir pra aula. Sexta-feira, olha a hora que eu cheguei em casa, Felice. Quase 4 horas da manhã. Fiz cardio já. Hoje foi o dia bem produtivo. O que que rolou? Treino de manhã de panturrilha. Cardio em jejum. Almocei. Almocei não. Fiz minhas refeições normais. Tô chegando em casa agora. Teve treino. Teve faculdade. Eu tô curtindo pra caramba o curso de nutrição. Hoje eu tive prática de dietética 2. Muito foda essa matéria. Muito, mano. Hoje a gente fez uma pesquisa de campo. A gente saiu da faculdade perguntando o que que as pessoas comem. Fizemos a lista, debatemos em sala de aula. E cara, você tem que ver o que que as pessoas comem, velho. As pessoas normais, mano. O dia inteiro comendo fritura, Coca-Cola normal, ciência zero. O dia inteiro comendo massa, pizza e por aí vai, velho. Tô chegando agora. Bem produtivo o meu dia. Vou subir lá pro meu quarto. Vou editar o videozinho. Vou finalizar o vídeo com desabafo pra vocês. Mais um desabafo aí. E é nóis. Trocar uma ideia com você. Como é que tá minha vida? Como é que tá meu canal? E o que que eu quero daqui pra frente? Então vamos lá. É nóis. Partiu. Fala, galera. Tô, Guru na área. Tô finalizando o vídeo. Vim aqui pra falar pra vocês que minha vida tá puxada. Tá puxada. Tá difícil. Só mora aí minha mãe. Fora a galera que tá junto comigo. Mandando direct. Mandando mensagem. Eu não tenho muitos amigos que me ajudam a treinar. A arrumar minha dieta. E eu tô fazendo tudo sozinho, velho. Inclusive eu tô quase desistindo do meu canal. Chamado Muscle Friends TV. Porque ninguém chega em mim e fala. Pô, Toguro. Você tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma ajuda aí? Que o canal tá gerando custo? E não tem ninguém. Tô arcando sozinho com custo. Tô arcando sozinho com todas as minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Instagram também. Chamada Arroba Frango de Academia. É onde eu que gero conteúdo. Tenho várias páginas no Face. É onde eu também gero conteúdo. E ninguém chega pra ajudar, né? A maioria das pessoas quando chegam em mim é pra falar. Ô, Toguro. Você poderia me ajudar? Poderia postar minha foto lá? Pode me ajudar? Pode me ajudar? E ninguém chega com um braço amigo falando. Pô, eu vou te ajudar aí e tal. Tá precisando de alguma coisa na faculdade pra estudar? Na realidade, Felas. Acho que minha vida é igual a sua, né? Ninguém chega pra vocês falando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quero ajudar, quero ajudar. Mas eu, de vez em quando, sempre ajudo alguém. Sempre ajudo. Cara, você compete. Você atleta. Encosta comigo. Vou te gravar pro canal da BR. Hoje, graças a Deus aí, a gente tem influência em diversos canais, né? Growth, Drago, Madrugão, Forma Forma, Botou o Canal, EBTV, Muscle Friends e o meu 7. Fora os canais dos meus amigos, onde eu posso ajudar. Fora meus Instagram também, que eu tenho alguns aí. Minhas páginas no Facebook também. É mais um desabafo, né? Felas, que a gente tá sozinho nessa vida e a gente tem que se contentar com isso, cara. Se você vai esperar a ajuda de alguém, não vai ter. Só vim aqui pra falar que eu vou desistir. Desistir é o caralho, irmão. Ou ir sozinho mesmo nessa vida. Ir sozinho. Nós vamos mais longe. Obviamente que se alguém chegar pra somar, tá junto com a gente, mano. Mas desistir, irmão. Jamais. Tá difícil. Eu sei que tá difícil pra você, cara. Sei que é foda pegar busão todo dia, metrô, ir trabalhar em dois trabalhos, ir pra faculdade, ir aquilo, ir fazer aquilo. Mas essa é a vida, cara. A vida... Pensou você ser um rico e não precisar fazer nada? Seria legal até certo ponto. Mas acho que a vida nossa, batalhada, construída, guerreada, é bem melhor, velho. Então tá junto, tá correndo atrás, tá sozinho igual eu, mano. Fideriza no like, fideriza no comentário. Tem algum amigo que cursa nutrição, cursa educação física, velho. Marque eles aí nos comentários, apresenta o canal pra ele. Vamos ajudar o canal a crescer. O canal que, dos vídeos pra cá, deu uma reerguida. Aquele vídeo que eu falei, tag coberto, deu 30 mil likes. Eu tava editando aqui, eu vi um videozinho de regata ainda, mas não tinha dado 30 mil. 20 mil, né, deu 30. Então sempre que você vê vídeo, fãs, mano, vou pedir um por favor aqui, fideriza no like. Tô sozinho, eu tô junto com vocês também, velho. Tamo junto. E é nóis, fãs, valeu. E vamos pra guerra, vamos pras cabeças no balão, vamos bugar tudo. E todos a todo momento. E todos a todo momento.